Há inúmeras polêmicas relacionadas à carreira de Edi Macedo. Como o nosso tempo não dá para mostrá-la todas, vamos relembrar as maiores polêmicas que mancharam sua carreira. A história da Universal é uma história de dissidência e rompimentos. Um dos primeiros pastores a se romper com o bispo Edi Macedo foi o então pastor Carlos Magno de Miranda, que não perdeu a oportunidade e fez fortes acusações públicas, revelando a verdadeira face do Edi Macedo. Isso lá nos anos 90. E a primeira coisa que o bispo Macedo fez, você pode ver, foi ir para os fundos da igreja, como não tinha mesa, a igreja era recém-inaugurada, então coloca o dinheiro no chão. E a primeira preocupação era contar, porque ele fazia questão de levar com ele para a carreira. Depois, muitos outros vieram, como o Valdemiro Santiago, o boiadeiro de Sorocaba, que de fato virou uma pedra no sapato de Edi Macedo. E os mais recentes e menos conhecidos, como o ex-bispo João Leite, que também já pregou no púlpito da Universal e resolveu seguir o seu próprio caminho. João Leite sempre arruma uma forma de conspirar contra o ex-patrão. O ex-bispo Romualdo Panceiro, que foi também por muito tempo responsável pelas igrejas em Portugal e na Europa. Aquele que adotou um filho a pedido do Edi Macedo, filho esse que morreu no ano de 2015 em Nova York. E o ex-bispo Alfredo Paulo, também responsável pela igreja em Portugal, que denunciou o caso das adoções ilegais de crianças, a mando de Edi Macedo. Além dos esquemas financeiros, um suposto esquema de desvio de fundos, segundo Alfredo Paulo, a igreja criou uma rota ilegal para trazer dinheiro de Angola para Portugal e, posteriormente, enviá-las para o Brasil. E daí que começa o declínio que culminou na perca de igrejas no país de Angola. Esse ex-bispo é aquele que teve sua esposa assassinada pelo próprio filho. Seria uma praga do Macedão? E diante de tantas denúncias, Edir Macedo resolveu se manifestar, aumentando mais ainda a polêmica. Em áudio, Edir Macedo se direciona ao Romualdo Panceiro, o chamando de endemoniado, conforme o áudio revela. Porque aqueles que saíram do nosso meio, não saíram porque eram bons e foram fazer melhor lá fora do que nós. Não, eles saíram porque eles foram corruptos, ladrões, eram adúlteros. Porque um deles, um dos mais recentes, ficou seis anos sem tocar na sua esposa. E ele alegava que tinha problemas de libido. Mentira! Quando viajava, onde quer que ele viajasse, pelo mundo todo, ele saía da madrugada, nas madrugadas, ia para as boates encontrar com mulheres. E ele falou isso para mim, eu tive mulher em tal lugar, e foi descrevendo, descrevendo, descrevendo. Mas cara, não, cara de pau! Hiperturbado, completamente transtornado, endemoniado. A sua consciência não vai deixar você em paz. Você não vai ter paz. Eu tenho certeza que ele não tem paz. Você traiu a obra de Deus. Você é ilíquo. Por isso Paulo fala, olha, por causa disso, por causa dessa má consciência, eu entreguei em Meneu e Alexandre a Satanás. Quer dizer, entregou. Está entregue já a Satanás. E Romualdo contra-atacou dizendo... Bom, ontem o bispo fez uma reunião com os pastores e falou da minha pessoa sobre erros que eu cometi, me chamando de endemoniado. Eu cometi erros, mas falei dos meus erros ao Senhor e pedi perdão. E o Senhor, na sala, lá em Miami, disse que eu iria morrer. O Senhor lembra? Essa é a palavra que se deve falar para uma pessoa que confessa seus erros? Que ela vai morrer? Inclusive, o Senhor mora na casa do templo aí de Salomão, onde o endemoniado aqui, que o Senhor diz, se começou a construção. E nessa altura, eu não era endemoniado. Eu era chamado de milagres. O Senhor disse que eu sou um lider nato. Por causa desses erros agora que cometi, não tem jeito para mim? Agora sou endemoniado. Outra pergunta. Como que o Senhor sabe que a gente não tem paz? Me diz. Bispo, a nossa igreja, de fato, é simples. O Senhor lembra, no dia em que meu filho morreu, o Senhor deu ordem para tirar ele de casa. Mesmo ele ligando para o Senhor, eu estava do lado, implorando perdão. O Senhor disse, olha, eu não te perdoo. O Senhor lembra? Naquela mesma noite, ele morreu. O Senhor nunca me ligou para falar, Romualdo, me desculpa. Eu errei. Foi o Senhor quem mandou a gente adotar. Nós não queríamos. E o Senhor sabe que todos os problemas que aconteceram foi por conta de uma direção do Senhor. Cristãos se decepcionaram com a postura do religioso e as opiniões, embora bem controversas, mas a maioria foi contra a suposta atitude de Edi Macedo ao chamar o ex-bispo de endemoniado. O outro ex-bispo, o Alfredo Paulo, aquele que teve sua esposa assassinada pelo próprio filho, três dias após o assassinato da esposa, o líder supremo Macedo afirmou em uma reunião que o diabo tem direito de tirar a vida de pecador. Quem está vivendo do pecado, da corrupção, da mentira, do roubo, do adultério, carrega na testa. Abominável a você. E por conta disso, o diabo tem direito de tomar a vida dessa pessoa. De maneira estúpida, pretesca, como nós vemos. E esses, o diabo tem direito de fazer o que ele tem. Quem não faz, para aproveitar o máximo possível, assim como ele aproveitou o Zé Mané, muito tempo, falando terríveis coisas contra a Igreja Universal e levando pessoas até se matarem. Você sabia disso? Pessoas se mataram por causa do Zé Mané. Hoje a gente está colhendo fruto daquilo que o mundo. Evangelico surpreenderam com a falta de amor e tolerância para o com o próximo, mesmo que este agora se declara inimigo. Não teria o Mestre Jesus ensinado a amar até os inimigos? Uma nova polêmica começou a aterrorizar a vida do líder da Igreja Universal. Trata-se de um áudio que passou a circular na web em que um sobrinho do ex-bispo Rodrigues aparece detonando o Edi Macedo e desafiando os outros bispos. O caso veio à tona no último final de semana do ano de 2020. O áudio, que é antigo, foi gravado em janeiro de 2018 por Júlio Armando Rodrigues Pinto, sobrinho do ex-bispo Rodrigues. A conversa foi enviada via WhatsApp para o ex-bispo Alfredo Paulo, aquele que teve a sua esposa assassinada pelo próprio filho. Vamos ouvir o áudio. Bispo Alfredo, tamo junto. Vou contar pro senhor a história de Israel, a cúpula da Universal, o bispo Macedo, Edi Macedo Bezerra, juntamente com o bispo Paulo Roberto Guimarães e o bispo Honorilto Gonçalves, juntamente com o bispo Carlos Alberto Rodrigues Pinto, iam pra Israel, né, na viagem pra Israel, dizendo pro povo que ia pra Fogueira Santa e lá na Fogueira Santa eles à noite saíam, pegavam um voo pra França, Paris, eu não lembro o local, mas ali eles iam comer ou jantar ou melhor, degustar o melhor pato do mundo que à época custava 500 dólares cada prato e o Macedo cansava de na hora da mesa trocar o prato de 500 dólares mandava trocar o prato porque a vez o prato esfriava e ele não queria e mandava pagar não, pode cobrar eu quero outro mas pode cobrar fora os vinhos e eu desafio você Macedo desafio você Edi Macedo Bezerra a falar que é mentira minha seu velho safado ladrão bandido cachaceiro Macedo cachaceiro sua diadete vai te matar seu cachaceiro safado a cúpula da igreja universal é maldosa a cúpula da igreja universal é maligna a cúpula da igreja universal ela é mercenária o Jades comprou aquela casinha pra mãe dele na Bahia né Jades será que o Macedo sabe Jades que você comprou aquela mansão pra sua mãe no condomínio na época foi dois milhões e meio né eu falo que o velho queria comer margarete que era secretária lá que hoje a secretária do Crivella manda mais pra todo mundo falava comigo que o Macedo era doido pra comer margarete que a secretária tinha um rabo de tanajura desafia aí Macedo a falar desafia aí Edi Macedo Bezerra a falar pra você que é mentira que eu jogo na tua cara não mexe comigo não vocês vão se arrebentar deixa eu quieto não me provoca não a notícia do áudio se espalhou rapidamente e centenas de sites e blogs especializados em notícias gospel já tinham publicado o áudio comprometedor revelando toda a verdade sobre a igreja universal até hoje o líder Edir Macedo não se manifestou pra amenizar o estrago causado pela gravação desse áudio polêmico o silêncio de Edir Macedo seria uma comprovação de que as denúncias do pastor Júlio Armando Rodrigues são verdadeiras estaria de fato o pastor Júlio fazendo o que exatamente a Bíblia manda fazer que é não ser cúmplice do pecado conforme diz e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas antes porém reprovai-as e não sejam